Se a minha alma teme o amanhã E o coração não vê teu cuidado Se eu não consigo ouvir a tua voz Ainda assim confiarei Confiarei Eu sei que o meu Redentor vive Que se levantará sobre a terra A tua bondade transbordará Meus desertos com misericórdia Tua forte mão Guarda os meus dias Mesmo sem te ver Eu pertenço a ti O teu perdão me cura, ó Deus Tua cruz me limpa Eu sei que não mereço, mas Me amas com amor Sem fim Eu sei que o meu Redentor vive Que se levantará sobre a terra A tua bondade transbordará Meus desertos com misericórdia Tua forte mão Tua forte mão Guarda os meus dias Mesmo sem te ver Eu pertenço a ti Eu pertenço a ti O teu perdão O teu perdão me cura, ó Deus Tua cruz me limpa Eu sei que não mereço, mas Me amas com amor Me amas com amor Tua forte mão Tua forte mão Guarda os meus dias Mesmo sem te ver Eu pertenço a ti O teu perdão O teu perdão O teu perdão me cura, ó Deus Tua cruz me limpa Eu sei que não mereço, mas Me amas com amor Sem fim O teu perdão me cura, ó Deus Eu pertenço a ti 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL